Música 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 Amém. 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 Aleluia! 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 Vem levanta, vem levanta, justi zumo saran Vem comere, caminho em março Vem comere, vem comere, semarane Vem pare, sim, limão, puna, limão Vem comere, 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 vem com Bom, o que você aprendeu? Eu já lembro de Deus. Eu já falo que não ponha, mas eu falo que foi um bom caminho. Eu acho que quando você aprendeu o evangelista, eu me chamo de pastor Jean Porro, eu te lembro com no meu coração. Eu te lembro de Deus. Então eu te lembro de Deus, eu te lembro de Deus. Falando ali em casa. Amém. 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 Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 A jama, singire nisiguye, kubu e tenda ni uma kumama A jama, singire nisiguye, kumagai tiwe nisuma jose Música 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é 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 o que é? O que é? O que é o que é? 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 Obrigado. 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 Altyazı M.K. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Eu vou me ser Quando eu vire Eu vou me ser 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 muda da jesus, muda da na ue muda da na ue Tarei a Kukume, Misa de Jesus 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 Tarei a Kukume Tarei a Kukume, Misa de Jesus 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 Tarei a Kukume Tarei a Kukume, Misa de Jesus Tarei a Kukume, Misa de Jesus Kukume, Misa de Jesus Tarei a Kukume, Misa de Jesus Tarei a Kukume, Misa de Jesus Tarei a Kukume, Misa de Jesus Amém. 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 Aho musanze, hosia, mufashe, amuturohasi Aka mubilishifuro Aka muhechanyesha menyo Aka mugagaza Aromurongo na shaka gachana Mgira abijish kwa bawa ngoba mngiru kane Nama mulikuwa soma? Aisafuga nguchin Chubini chenda, harafuga ngoo Arabasubiza tiye mneba nubichi jeba tizera Nabuko afuga nganyo mugabo Uruguwa jomana Aisahindu chirida bachi Abijish kwa bawa mneba abinaniw Nzabi hanga nila kujezari jari Nzajezahe kubana nama Nzabi hanga nila kujezari jari Nzabi hanga nila kujezari jari Aitafuga ngoni mumu mzanir Bara mumu mzanir Hallelujah Le kance humu subidamu Umge muribo aramu subizati Mngijisha humu zani yungana wanje Utewe na daimon Utafuga Awa musanze Hose Iyamufashe Amutura has Akamubirishifur Shamenyo Akamugagaz Ari kui mngana yari Yariyara goe Yariyara goe Ari kui Mngira biji Shkwaba hawe Ngwaba mngiru kan Nibabi shobor Domage Araba subizati Yemne banu bichi Jibati zera Nzajezahe kubana nama Nzabi hanga nila kujezari jari Nimo mungu mzanir Bara mungu mzanira Amen Imana idukure mbuzi Mabu kuba Muru senjero A a A gubija mbuzi Bizu mbikana A gubija mbuzi Mburu senjero Jambarijumana Datukirango Imibiria atunin senjero Zungo ukawera Ugu mbuzi Imana idukure mbukua Muru senjero Yabidukue Mombara gazayu Aliku imana idukure Mbuzi matumene Yabuko kuba mngidini Idushire Muri kristo yesu Hallelujah Nje kufuga kumagambo Imana hoga toya Kukotulazana Konjila kubana Imana Ihabu kuchuba Hilo kufuguyu Mganya mngiziduhai Mbukanya tulidimzi Ndiri imbo Nara suba nwizambo Ndiri imana Ili imbo Ijinherugo wachani Hali kumge Mbuzi matumene Mufashkua Hali kumge Nye yon dikwiri limba Nabgo 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 Nhuwargu Chani na melodi Melodi nichi Nabgo Nhuwargu Njano Ndiwa 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 O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.